Está aqui o Zé Salim, o presidente dessa festa, está aqui o Ademir, companheiro, já fui até primo dele, né, casei com a prima dele, mas aí não deu certo, né, separei. É, Ademir, é aquela história de sempre, né, e é o pessoal lá de Bancorã, o pessoal que está aqui conosco há muitos anos já morando aqui contigo, mas conheci o pai dele e toda a família. E hoje, encontrei hoje aqui, ajudando aqui na festa da igreja, é um prazer estar aqui com você, bom, obrigado, mas é nóis, mas é nóis, junto com o Taurinho, tá bem? Nós estamos aí com o programa Bom Dia Cidadão, todos os dias das 6 às 8 da manhã, na rádio RBN 98.3, aqui no coração do sítio cercado, e por isso nós estamos aqui hoje, nessa comunidade, fazendo essa grande festa. Carne tenha vontade, está aí, pode mostrar as carnes, pode mostrar para os seus companheiros, o Ademir é o responsável pelas carnes, se a carne estiver boa, tem um cumpadro, é um camarada lá de Vaiporã, aquele que, já sabe, né. Aqui é ponta firme, bicho. Aqui é ponta firme, está assando porco inteiro, tudo inteiro aí, ó. É, só está eu, a minha mulher e o meu filho.